What else, what else, what else? Sejam bem-vindos a TV 400. Eu sou o vosso boy, Q400. Bem, hoje trago aqui uma análise, uma cena que eu fiquei por uns dias a pensar, mas o que pode estar por detrás? Na verdade os donos sabem e nunca quiseram revelar, tanto é que o próprio Fred Josias nunca apareceu para revelar. De que estou a falar? Falo mesmo da expulsão ou a saída do Fred Josias na TV Sucesso e que agora está fazendo grande sucesso na própria televisão dele, a TV, a Fred Josias Show. A TV do futuro, futuramente vai se chamar TV do futuro, né? Já ouvi que vai ter, vai estar em sinal aberto. Pois bem, por que eu disse expulsão ou a saída dele? É que na verdade não deixou-se claro, mas fazendo uma análise, parece-me expulsão. Onde o próprio Fred Josias apareceu a dizer o seguinte, não foi deixar, não foi dar do tempo, se tivesse sido saída pacífica, ele teria tido tempo de despedir aos fãs. Ele não disse que foi expulso, mas isso deixou claro que houve uma expulsão. Não deram espaço para esclarecer por hora nenhuma, perdão, pela expressão. Depois estão a falar bonito, porque o Fred decidiu sair, porque o Fred... Não é bem assim. Não é bem assim. Porque se eu realmente decidisse sair de livre e espontâneo, eu teria entrado, podiam ter me dado espaço, pelo menos o último dia, para eu despedir os meus seguidores de 5 anos. Que eu fiz com muito carinho, muita dedicação, noites perdidas, muito... Outro ponto. Mas o que pode estar por trás mesmo? Por trás, porque assim começamos o jogo de frente, o que pode estar por trás? Como todos sabemos, recuado um pouco no tempo, o Fred Josias teve um problema, uma clivagem com o Mr. Ball. Onde o Mr. Ball chegou a ponto de dizer que o Fred Josias não deveria falar dele em momento algum. Que iria processá-lo em caso de falar ou mencionar seu nome ou vídeo em seus programas. Que a TV Sucesso poderia fazer isso, podia falar dele, passar os vídeos, mas o Fred Josias em momento algum poderia fazer isso em seu programa. Porque ele achava que era uma perseguição e o Fred Josias perseguia o Mr. Ball. Bem, depois disso, depois de algum tempo, a coisa de parecer estar calma, Embora todos nós tenhamos noção de Kaili, parece que a relação deles não estava boa, estava percebendo. Mas a coisa parecia estar calma por algum momento. Só que o Fred Josias, às vésperas do casamento, é o Lobolo, né? O Lobolo do Mr. Ball e Lilok, que aconteceu no dia 19, se não me engano, 19 de setembro. O que acontece é que o Fred Josias reclama o fato de não ter sido convidado pelo Mr. Ball. Aquilo parecia brincadeira, mas já era tão repetitivo. E ele falava sempre o nome de Mr. Ball. Mr. Ball Salvador, Mr. Ball Salvador, não me convida, não sei por quê. Temos alguns vídeos, vamos poder colocar esses trechos para quem não viu. E, provavelmente, os nossos smokes, meu, bro, eu quero convida, mano. Vamos lá esquecer as sete de minutos entre nós dois. Niga, eu quero convida. É, nós nos conhecemos há anos. Nesta banga, você não pode me mirar, meu, bro. É sério, é sério. Depois de dois, três, um aniversário, estão no bolo do baú e o grupo convida não chegou, sabe? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é, bro. Vamos lá, vamos lá. E, provavelmente, isso, o Mr. Ball, o Fred Josias, acabou infringindo uma cena, uma condição que o próprio Mr. Ball lhe impôs de não falar do seu nome, estão a ver? Isso pode ter desanimado algumas pessoas que estão ator do Mr. Ball, talvez tenham alertado, ou o próprio Mr. Ball, ou o seu advogado, quis dizer, ou mesmo o próprio Gabriel Junior, por ter medo que aquilo mexesse com a sua televisão, uma vez que já havia esse acordo, né? Havia esse lado de não falem de mim, está a ver? Então, ou o Mr. Ball, aqui a análise que eu faço é a seguinte, aqui vai tentar trazer os pontos, está a ver? Mas a análise que eu faço é a seguinte, provavelmente o Mr. Ball, aqui, trago dois pontos. A primeira é essa, provavelmente o Mr. Ball, né? Tendo sentido ofendido, porque o Fred Josias ia repetindo, Ah, Mr. Ball me convida, tudo mais convidoso, porém, tem sentido de ofendido, ou que falaram tanto o nome dele, e ele já reclamou que não falam em coisas boas. Provavelmente o Mr. Ball levou o caso ao próprio Gabriel Junior, e colocou como condição tirar aquele mano, está a ver? E provavelmente isso tenha acontecido desse jeito. Para mim a coisa mais provável é essa, está a ver? A outra cena, talvez o próprio Gabriel Junior tenha notado que não, esse cara aqui vai imitar problemas, está a ver? Porque o homem vinha com bifes mais fortes, mas para mim tudo está em torno do bif do Mr. Ball, não tem outra coisa. No meu ponto de vista, esta é a minha opinião, e eu sempre penso, quando é a minha opinião, respeitem, porque, já, o mundo é feito de opiniões, está a ver? Mas o fato é que aqui, realmente, há um gato grande no meio disso. Não digo que o Mr. Ball fez mal, depois, você acha que são tristes dele, não fez mal, não acho que o Gabriel tenha feito mal, o próprio Fred Josias quis sair por vontade própria, como se diz por aí, mas que eu duvido, também não fez mal, é, seguiu outros pontos. Pois bem, este é o vídeo de hoje, inscrevam-se, não deixem de dar o like, partilhem com os seus amigos, estamos juntos, salve!